Mas vai ter que gravar sim Eu já estou cansado Eu já fiz 5 vídeos E nenhum deu certo Eu fiz alguns vídeos que deram certo Só que na hora que eu fui editar Não deu certo Eu estou cansado de gravar Eu tenho 894 MB Pra me gravar Eu tenho pouca memória Eu tenho que gravar um monte Então só por isso você tem que se inscrever no canal Deixar o seu joinha Ai ai Então vamos ao vídeo A Júlia Paí Resende Lima Júlia Lima Paí Resende Espera ai que eu vou fazer O negócio direito Estamos de volta Vamos fazer o negócio certo É pra todos aqueles Que falavam que vida de youtuber é fácil É cara É fácil Mentira Eu estou Estou gravando o quinto vídeo Já Já são exatamente Que horas são Tá tarde Tá tarde Eu posso falar porque tá tarde Eu vou falar uma vez só E nunca mais eu vou falar Então vocês escutem E me ouçam Comprei Tá Depois dessa Depois dessa Deixa eu ligar Depois de tudo isso Vocês tem que se inscrever no canal Deixar seu like E comentar o que Vocês querem que eu faça E eu já vou dar um spoiler Que eu nem podia estar falando Mas eu vou falar É Miguel O canal do Miguel Ele joga Então Vocês vão Eu vou deixar o link pro vídeo dele Não Não vou deixar não Porque Daí vocês vão assistir o vídeo Ele vai A gente vai gravar o vídeo Junto nas férias Então Vai deixando seu like Se você quer ver isso Então Vamos para o vídeo Tá A minha querida amiga Julia Lima Paim Resente Que ela não gosta Que fala em resente Ela botou no comentário Assim Faz um vídeo louco Falando sobre coisas Que já aconteceu Eu ia fazer O top 3 Que O meu Quinto vídeo Falei sobre o top 3 Só que De tanto fazer vídeo De tanto fazer vídeo De tanto fazer vídeo O meu celular Tá com Sessenta e Sessenta e nove Sessenta e oito Sessenta e seis Sessenta e cinco Sessenta e Vocês entenderam É Gigas Então Vai deixando seu like E me ajudem Eu ia fazer um top 3 Só que eu vou fazer um top 2 Porque ficou muito grande Tá O primeiro Não é bem engraçado Porque é triste A gente fazer essas coisas Acontece com a gente Pra vocês é engraçado E pra nós é triste Eu tô sentado no chão É verdade Eu estou sentado aqui É a minha caminha Ah é E vai ter uma surpresa Pra vocês Vai lá naquela parede Lá atrás Vai ter quadros Vai ter quadros Eu vou colocar Amanhã pra vocês Eu vou sair da frente aqui Lá Tá vendo lá Aquela parede lá 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 Eu vou desenhar Pra vocês verem Lá Nossa Lá 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 né Então Vai ter quadros Lá agora E Agora Agora não né Então depois de tudo isso Vamos ao top 2 É Eu ia fazer top 3 né Eu fiz um top 3 Só que daí Não deu errado Nossa cara Preciso cortar o cabelo Tá Então vamos para o top 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 Tá Número 2 Tá Vamos começar Não é bem uma história engraçada Porque foi triste Ah Filmão aqui Cara Eu vou dar uma dica Depois no final do vídeo Eu falo Então Pra vocês escutarem a minha dica Vocês terão que assistir o vídeo inteiro E esse vídeo vai ficar bem mais grande que o outro Tá Eu vou falar então Top 2 Eu estava lá em Aparecida do Norte Aparecida do Norte Onde vocês não ficam Foi lá É a terra da padroeira A minha família E Eu Minha família Minha mãe Meus pais Mas a gente é muito apegado A nossa senhora Aparecida Todo mundo A gente nasce Eu nasci pelo menos E fui criado Pra nossa senhora Aparecida Lá naquela dia Qualquer dia Eu vou gravar os stories Pra vocês Um vídeo Mostrando as coisas Que a gente tem lá De Aparecida Ah é Falando em Aparecida Eu esqueci o que eu ia falar No final Até o final do vídeo Eu lembro Tá Ah é Lembrei Falando em Aparecida Comprei em Fini Tá Eu já falei isso duas vezes Não vou mais repetir Comprei em Fini Melhor que tem Eu vou ter aqui Pro volume Pra vocês não falarem Ó Ó Muito bom Muito bom Tá Depois de eu ter falado isso Vamos Estava lá Aparecida no norte E Uma alisão Veio na minha cabeça A gente tava indo lá Pra igreja né Cara Eu vou ter que trocar de novo Eu vou fazer top 1 Agora Porque tá 44 E não vai dar tempo Top Tô cansado Deixa eu acabar Ficar desligando Top Pera aí Aê Tá regulado Tá né Top 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 1 Tá Vamos lá Porque tem bem pouco Vamos sentar aqui na cama Minha cobertinha Tá Vamos lá Eu vou ter que falar esse Eu era criança Esse daí não era bem pra ser o top 1 Mas é engraçado E vocês gostam de rir das coisas que acontecem de mal com a gente Então eu vou falar e eu só tenho 2 minutos Pra não ficar muito grande Tá Estava eu lá Ah é E não se esquece Se Felipe Neto tem hora de almoço Nós também tem Eu tô planejando em gravar um vídeo por dia Então almoçando com o Gabriel Andrade Hashtag coloque aí Poste as fotos É Me segue no Insta na verdade Vai lá Tá Eu não lembro Alguém vai colocar aí Quem conhece meu Insta Coloca aí no comentário aí Que me segue lá E todo dia vai ter stories falando sobre alguma coisa Então passa lá Se inscreve Se inscreve Me segue E vamos ser felizes Então vamos E beleza Ah é Propósito do vídeo que eu iria falar pra vocês Quem me segue no Instagram Vai lá e coloca a hashtag Eu mostrando com o Gabriel Andrade E me marca na foto Que eu vou curtir Vou comentar E vou compartilhar aqui no vídeo Compartilhar E vou botar aqui no vídeo com a Sua hashtag Então vamos lá Eu era criança Estava na casa da minha tia Tá Isso foi bizarro Porque eu falei com uma voz tipo meio ator Eu vou Peraí que eu vou fazer Shakespeare Shakespeare Só que eu não tenho uma Uma Eu não tenho uma Desculpe cara Eu não sou uma pessoa que tem uma caveira Isso daqui é uma moto Eu ganhei quando eu era criança Ser não Não ser Eis a questão Será mais Deixa quieto Tá Esqueci Vai Estava lá na casa da minha tia Almoçando Eu era criança Acho que eu tinha uns 5 anos Mais ou menos É uns 5 anos Peraí 50 Estávamos lá brincando Felizes E eu lá sozinho Lá fora E como eu era criança Eu gostava de brincar E na época Eu tinha uma bolinha de tênis E eu era uma criança Muito engraçada Então eu fazia as coisas engraçadas E eu fazia assim Eu pegava a bolinha Do outro lado da piscina Ia correndo Pela virada da piscina Pegava a bolinha na água Jogava Ia correndo E teve uma hora Que eu joguei fraco Porque eu estava cansado E a bolinha foi mais para o meio Eu vou fazer uma interpretação Espere aí que eu estou me preparando Eu vou vir aqui Haha Minha bolinha Minha bolinha Estávamos lá e eu estava brincando Eu caí E eu tinha 5 anos Eu não sabia nadar Eu estava simplesmente me afogando E uma prima minha Que também estava lá no dia Mentira que está pausado Não está E uma prima minha Que também estava lá no dia Ela estava na porta Comendo Churrasquinho Pagode Não tinha pagode Foi exagerado E ela estava lá E ela me viu Na água Eu juro A reação dela foi essa E correu E lá Ela pegou qualquer coisa E lá tinha um limpador de piscina Porque a minha tia Já está acabando Está quase acabando E lá na minha casa Tinha um limpador de piscina E juro Ela pegou o limpador E me tirou É Engraçado foi mais ou menos Porque eu não Lembro muito Mas devia ter sido engraçado Na época para mim Tá Temos 46 gigas Então vamos Essa foi a história de hoje Eu vou fazer mais vídeos Contando a sua vida